E aí, mano, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje estamos aí no sabadão, né? Em tempos de fazer o rali! É isso aí, é hoje que nós vamos pra cima deles pra poder ganhar, né? Bom, eu espero que a gente ganhe, na moral, né? Porque a situação tá crítica. Porque esse carro não nos deu trabalho aqui pra poder participar disso. Não tá no mapa, né, véi? Vamos completar o fluido aqui dele que tá faltando, né? O de radiador tá completinho, já verifiquei. E agora, tampar isso aqui e partir pro abraço. Vou dar uma mexida, eu acho que na suspensão traseira desse carro. Deixa eu ver onde é que tá minha caixa de ferramentas. É, minha caixa de ferramentas não tá aqui. Senão até poderia dar uma mexida na suspensão traseira. Eu tô achando que ele tá saindo muito de traseira, sabe? Traseira parece que tá pulando muito. Mas eu acho que a minha caixa de ferramentas não tá aqui, né, véi? Deixa eu ver. Tá, acabei achando a caixa de ferramentas, tava aqui no porta-malas. Vamos dar uma fuçada aqui, ó, rapidinho. Nossa, mas eu tô enxergando mal aqui, hein? Aí. Deixa eu pegar e girar um pouquinho pra cá. Peraí, primeiro vamos travar tudo lá como tava. Aí. Agora a gente pega em... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a outra lá também. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Acho que assim vai ser o suficiente pra dar um desempenho melhor na suspensão traseira do carro. Eu não tenho certeza disso, tá? Vai ser um teste que eu vou fazer agora na marra, na experiência pura. Né, direto na competição. Não é o ideal, galera, tá? O ideal é que vocês testem isso antes de entrar na competição. Porque vai saber se o carro ficou bom ou não, né? Eu vou arriscar. Tá bem louco do jeito que eu sou e eu vou arriscar. Azar. E vamos lá. Vamos, 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 vamos. Não me deixa na mão agora que hoje é dia de rali, velho. Aê. Bom, garoto. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá nos inscrever. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Já vai se inscrevendo aí no canal, não deixa pra depois, beleza? Muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Então já se inscreve aí no canal. Lembrando vocês, né? É muito importante também que vocês deixem o like. O like ajuda muito no engajamento dos vídeos, né? Pro YouTube divulgar o vídeo pra mais pessoas. Então vai deixando aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio. Valeu. Então, galera, já deixa o dedão no like aí. Não deixa pra depois, fechou? Muito importante, galera. Acione o sininho de notificações. Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal e são três vídeos por dia, tá? E acionando o sininho de notificações, vocês recebem os avisos de quando saem esses vídeos, fechou? Aí. Ok. E deixa nos comentários o que vocês estão achando, né, rapaziada? E bancar. Agora é o seguinte, galera. Vamos nos alinhar bem com o nosso volante. Porque o bicho agora é complicado, tá? Não é fácil fazer o rali. Se a gente tiver mal alinhado, a gente pode se perder numa curva. Se a gente tiver... Cara, desconcentrado, a gente pode se perder numa curva. Então eu vou falar o menos possível agora na corrida, tá? Muito importante falar o menos possível. E, manos, tenho certeza que o carro de vocês tem todos os fluidos de óleo e de radiador completo e de freio. Que vocês vão precisar muito freio. Tem muito bump aqui, tá? Então, galera. Agora é esperar a contagem. Suar a camisa. E, ó, vamos nessa. Vamos lá. Vamos começar a nossa corrida. E, ó, vamos lá. Vamos lá. E, ó, 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 vamos lá. E, ó... 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 Vamos parar o carro... E, ó... Ó... E, ó... O lado de cá... E, ó... E, ó... E, ó... E, ó... E, ó... E, ó... Ah, deixa eu ver como é que ficou a situação da corrida aqui... E, ó... Vamos dar uma olhadinha... Ó... E, ó... E, acho que eu me dei mal... Não tenho certeza se esse aqui sou eu... Não, eu acho que esse aqui não sou eu não, hein... Cara, na real nem sei quem eu sou, velho... Junior com o P-Class de Points... 6 e 27 Ih, eu acho que não deu bom Cara, acho que demoramos muito, mano Muito, acho que demoramos muito na corrida Acho que a gente não se deu bem Mas ok, né, resultado é resultado Bom Vou voltar lá pra cidade É, vamos Tomar alguma coisa Deixa o tempo passar Ih, tá cedão ainda Nossa motinha tá lá, então a gente pode ir pra casa Tem mais esse detalhe Fechou E outro detalhe importante também, né A gente pode recuperar as peças do nosso carro agora Se quiser, mas eu não vou fazer isso agora não Porque não vale a pena Então eu vou pra cidade, vou recuperar algumas coisas ali que tá perdido Não, recuperar não Vou correr seu escapamento sem a lateral do carro, azar Não vou botar isso pra correr Desnecessário Senão vai ficar muito ruim Tem que ficar catando isso e não vale a pena A gente tá focado no ralê, rapaziada Dessa vez A gente tá focado no ralê Conseguimos terminar a primeira etapa Já é um bom começo Agora falta terminar a segunda etapa, né E se tudo der certo A gente consegue em primeiro lugar ainda Fazendo uma somatória boa de pontos Vamos ver, né Sem estressar muito Olha a motinha onde veio parar, coitado Nossa Vamos botar ela aqui Não, no pezinho, né, fia Aí, ó Tá louco Coitado da motinha Aqui eu sei que eu tenho aqui o Ju E tenho veneno de mosquito Vou pegar alguma coisa aqui Não Já dá pra Já tem mais negócio que o Ju ainda pra fazer, ó Cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois E mais garrafas Tá de boa Ah, mosquito spray Já vou pegar mais mosquito spray, na real Vou deixar essas sacolas tudo junto aqui Não, rapaz Não é pra subir na moto, não Sai fora Maluco doido aí Eita Isso aí Compre e não paga Beleza, bem certinho Pega Bora daqui Fechou Vou fazer aquele negócio normal Vou lá naquela casa tomar uma água Depois vou comer um bagulho aqui pra matar a fome Né E vamos esperar o tempo passar Pra gente poder continuar Então Pega a moto aí de novo, rapaz Vira Aê E esperar o tempo passar Vamos nessa Rapaziada, tamo zerado então, né Domingão Aí Nossa Agora são o que? Nove da manhã Dez Não, dez horas Dez horinhas Vamos lá pegar o nosso carro Vamos pra próxima parte do rali então, né Lembrando vocês A primeira parte Eu não consegui entender se foi bom, se foi ruim Enfim Não saquei Na moral Sério Eu não consegui entender se a gente foi bem ou foi mal na primeira parte Mas é, paciência, né Fazer o que? Perdemos só uma parte do carro, né A dianteira direita Né A gente perdeu o para-choque ali Mas não dá nada não Aí perdemos o escapamento Mas isso aí é secundário É Pouco me importa O importante é a gente fazer e completar as fases do rali Depois a gente recupera essas peças aí Instala de novo E Modifica a pintura do nosso carro Vamos finalmente fazer uma modificação aí mais Fina, né Número Ah, número 90 Cheio Tá aqui não Podia ter dado uma olhada, né Agora que eu lembrei que tem a numeração Podia ter visto pelo número Eu não vi Se tinha ou não Completado o rali em primeiro, segundo e terceiro É Agora eu não lembro mesmo Bom Vamos com ele barulhento Lá pra nossa próxima parte do rali então, galera Ainda bem que eu tô com meu parabriso assim Não precisa ir de capacete até lá Vamos lá Nossa A gente fez o rali E não deu nem Não baixou nem metade do tanque Caramba Isso Isso aqui é coisa boa De economia, hein Mas enfim, né Bora Tudo isso acaba Bora, carrinho Tô achando que ele tá meio torto Ah Fazer o que, né Ele ainda tá frio Por isso que ele ainda não tá subindo bem o giro Mas não dá nada, não Vamos lá É o que nosso carro tá bom É o que interessa E agora a próxima parte do rali é um pouquinho mais complicada, hein rapaziada Porque Os bumps ficam mais difíceis Porque é ao contrário a pista Então, né Tem esse detalhe Diminui, 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 diminui Lembrando vocês também que, né Eu peguei e modifiquei a suspensão do carro A traseira Nem mesmo testei Tô testando agora E vou dizer pra vocês, deu uma diferença boa Tá Valeu a pena eu ter feito isso na suspensão do carro E olha o nosso primo doido aí Sai da frente, imundícia Sai, 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 sai Isso aí Aqui não é lugar pra ti, não Aqui é lugar pra piloto Piloto que quer se matar Ok Vamos Começar os ajustes Botamos o capa E vamos pra segunda etapa É Segunda etapa do grande rali É agora Ô filho da mãe Mas você é um babaca Tu nem devia tá aqui Mas olha Babaca completo Tá Tá É aí mesmo Fechou Lembrando, né galera Eu vou ficar quieto Porque assim É difícil a situação aqui Ainda mais que já começa com essa baita subida aqui E a pista ainda por cima é ao contrário, né Então, nossa senhora Que a gente consiga fazer Pelo... Ó o cara vindo Ai, achei que ele ia bater Sai, velho Mas que idiota O cara não tá vendo que não é assim que as coisas funcionam Anda, dá o start Que esse cara tá me empurrando Parbalidade Tomara que alguém venha e bate em ti Isso Começamos bem Começamos mais que bem Já apagando o carro no início Tá, vamos lá que a gente recupera esse tempo Vamos lá Música 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 Tchau, tchau. Nossa, passei por cima. Tchau. 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 Ai, achei que ferrou. Não ferrou. Vamos que dá pra continuar. Se não entortou muito o carro, né? Nossa, desalinhou todo o carro. Tô correndo com o volante completamente torto. Ah, não tô acreditando. Bom, vamos tentar. Mesmo assim, vamos tentar. Que vai que dê bom, né? É, meio complicado. Agora, agora lascou. Eu não consigo segurar o carro na pista. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.